Deputados e deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da senhora Dilma Seabra de Abreu Rocha e do senhor Aloysio Andrade, conselheira e presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado, respectivamente, agradecendo o convite recebido para participar da audiência e parabenizando a comissão pelos significativos trabalhos desenvolvidos para a valorização da vida e proteção do cidadão. E, de correspondência, publicada no Diário do Legislativo, em 11 de abril de 2019, o senhor Aloysio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, informando que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais integra a composição desse órgão e solicitando a indicação de conselheiros para representar esta casa no colegiado do referido Conselho. Gostaria de registrar a presença da vereadora Kelvia Raquel e do vereador Elvésio Barbosa, da cidade de Leopoldina. Sejam muito bem-vindos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira que seja realizada a audiência pública para debater o tema Arte e Cultura na Prevenção do Uso de Crack e Outras Drogas. Requerimento em votação. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Segundo requerimento, também da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a importância do ensino integral no Estado para prevenir o uso e o desenvolvimento da criança e jovens com álcool e outras drogas. Requerimento está em votação. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Algum deputado gostaria de fazer o uso da palavra? Sim, presidente. Senhora Presidente, demais deputados e deputadas, eu acho que é muito pertinente a gente tratar nessa reunião, ainda que de forma rápida, considerando que nós temos uma previsão de apreciar o projeto de lei que trata da reforma administrativa, talvez no dia de hoje, mas como está em pauta no plenário, e ontem foi designado o relator da matéria, o deputado João Magalhães, nós precisamos verificar as questões atinentes à comissão de combate ao uso de crack e outras drogas, onde ficaria a estrutura de governo que trata do assunto da política sobre drogas, se na saúde, se no desenvolvimento social, ou então se na segurança pública. De forma, ao meu ponto de vista, equivocada, o governo tinha sugerido ficar na segurança pública. Ora, não é um combate ao tráfico. Se fosse um combate ao tráfico de drogas, aí sim seria segurança pública, mas considerando que a política sobre drogas, estávamos falando aqui, eu e a deputada Ana Paula, da questão do usuário, do dependente químico, e também das correlações sociais que o usuário provoca na sociedade, então nós temos que tirar daqui uma sugestão para colocarmos no texto que deverá ser apreciado no plenário logo mais, ou, quem sabe, nos próximos dias. Mas, considerando que já está bastante adiantado a ideia de se apreciar em plenário à reforma administrativa, nós gostaríamos muito de dar essa colaboração ao governo do Estado para que a política sobre drogas seja muito bem tratada, seja muito bem conduzida e eficiente para que nós tenhamos as famílias, principalmente, dos dependentes químicos, com um bom suporte. Deputado Cássio, seguindo até a linha do próprio governo federal, que, recentemente, realizou mudanças nessa área, houve, lá no governo federal, um desmembramento. Antes, existia apenas uma secretaria de políticas sobre drogas ligada ao Ministério da Justiça, e, hoje, existem duas secretarias. Uma ligada ao Ministério da Justiça, onde trata das questões da repressão e do Fundo Nacional de Combate às Drogas, e uma outra secretaria ligada ao Ministério das Cidades, que trata, separadamente, das questões de prevenção e de recuperação de dependentes químicos, dando uma ênfase muito grande à questão das comunidades terapêuticas, ressaltando a importância e ampliando consideravelmente o número de vagas para dependentes químicos em comunidades terapêuticas através de convênios. Aqui no Estado de Minas Gerais, se encontra atualmente na Secretaria de Segurança, também, a meu ver, erroneamente, não se trata apenas de repressão, existem muitas coisas que vão além dessa questão, muitas mesmo. É uma situação multissetorial. No meu ponto de vista, deveria ficar na Secretaria de Governo, mas a Secretaria de Governo... Eu estive lá já várias vezes, conversando com o Custódio Matos, e eles deixaram bem claro que não é o propósito deste formato de Secretaria de Governo do governo Zemo. Então, eles não têm atividades finalísticas ali na Secretaria de Governo. E eu não acho que seja de bom tom nós queremos também impor uma atividade que não é projeto do governo do Estado, que eles fiquem com uma responsabilidade, que eles não têm estrutura para abraçar essa responsabilidade. Eles propuseram que essa subsecretaria ou superintendência, como eles querem, ficasse a cargo da CEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Não é o ideal, mas já é alguma coisa. A meu ver, do meu ponto de vista, é melhor do que ficar na Secretaria de Saúde, porque não é só um problema também de saúde pública. A saúde pública já faz a parte dela, tratando da questão dos CAPs, do atendimento mais técnico, da pessoa que se encontra já em um estado de doença mesmo, um dependente químico. Então, nós sabemos da política deles, que é muito contrária, da maioria dos profissionais de saúde, isso não tem como mudar a nível de governo, o governo determinar. Não, doutor, você vai pensar dessa forma de hoje em diante. Nós sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Então, para nós, eu acho mais seguro que fique na CEDESE do que na Secretaria de Saúde, já que eles abriram mão, eles estão preocupados também, até o secretário de governo, Custódio Matos, eu já conheço a trajetória dele, política, ele é de fora, meu conterrâneo, e ele sempre foi muito preocupado com as comunidades terapêuticas, e ele ficou tocado com a situação, entendeu a situação e ajudou a compor. Eu não sou sozinho, nós somos uma comissão, e acho que não teríamos prejuízo que essa questão das comunidades terapêuticas casse a cargo da CEDESE, por hora. É o meu ponto de vista. Agora vamos ouvir os demais deputados e a gente toma uma decisão. Bom dia a todos. Eu acho que, com essa fala do deputado Cássio, da delegada Sheila, eu acho que ficou evidenciado as pequenas possibilidades que nós temos da inserção desta pasta tão importante em determinada secretaria. O ideal seria que fosse para a secretaria de governo. Tendo em vista a situação atual, o planejamento estratégico do governo atual, nos sobraria algumas possibilidades. A Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, ou a CEDESE, a Secretaria Social. E, depois de conversar por longas vezes com a Luísa Barreto, e depois de adentrar um pouco mais no assunto, eu não tenho dúvidas que é melhor para a comissão e é melhor para o nosso planejamento que ela esteja, não como uma diretoria, como uma superintendência tal qual era, junto à CEDESE. Eu acho que pode ser um bom caminho, talvez melhor do que na Segurança Pública e melhor do que na Secretaria de Saúde, e até para que nós cuidemos mais desse problema social que é tão grave junto à comunidade. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos, os colegas aqui, deputados. Bom, nós estamos tratando de uma política que eu considero bastante importante, relevante. A questão das drogas é uma das grandes mazelas da nossa sociedade nos últimos tempos e é uma situação que atinge, que aflinge famílias dos diversos níveis sociais, econômicos, de locais de moradia. Não tem, digamos assim, é um problema social que está para todos os lados. E a gente precisa se atentar, que a política sobre drogas, ela é uma política diversificada, é uma política plural, ela abarca várias áreas dos setores públicos, saúde, educação, assistência social, trabalho, a questão mesmo da segurança pública. Então, são várias facetas. E nós estamos tratando aqui, no governo, de cinco eixos, que são eixos extremamente importantes para a gestão dessa política, que é a prevenção, o tratamento, a reinserção social, a questão do recurso dos bens do tráfico e a própria repressão mesmo do tráfico. Então, é muito complexo a gente deixar essa proposta do governo, que foi colocada de rebaixamento, na verdade, da subsecretaria a uma superintendência, porque a gente acredita que, na verdade, não vai atender toda a estrutura que a política precisa. Nas últimas audiências públicas, inclusive, que nós fizemos aqui, foi muito demandado e foi muito bem posicionado por pessoas que são agentes construtores dessa política, que trabalham há anos no Estado, da importância de a gente garantir uma subsecretaria. Eu acho que a superintendência, ela ainda é pouco para administrar a diversidade que essa política exige. embora eu também concorde que o melhor posicionamento dessa política fosse na secretaria de governo, por quê? Porque a secretaria de governo, em tese, é a secretaria que está mais habilitada a lidar com a transversalidade dos assuntos de um governo. Mas a deputada delegada Shelly nos apresenta aqui, não é o modelo de estrutura que o governo Zema traz para a secretaria de governo. Acho até lamentável, porque lá você tem a percepção total, deveria-se ter a percepção total do governo. A secretaria de governo é uma secretaria importante, principalmente porque ela tem uma visão geral do Estado. Então, ela teria melhores condições de tratar os temas de forma transversais. Não sendo lá, eu acho que a sugestão de alocação dela na CEDES é uma boa sugestão, mas eu reafirmo e peço que a gente possa, juntamente com o nosso relator, que foi indicado ontem aqui para a construção da reforma, que a gente pudesse trabalhar com ele na perspectiva de ter uma subsecretaria dentro da CEDES. A CEDES é super adequada, vai lidar com as questões sociais, da própria natureza da CEDES, envolve a questão do trabalho, a gente tem vários eixos contemplados ali. A questão da saúde, a gente tem a necessidade de uma compreensão de que as pessoas que estão no tratamento de enfrentamento às drogas, a todos os tipos de drogas, eles precisam ter oportunidades diferentes, vários métodos. Já dizia aí, Luziana Lana, para cada pessoa um método diferente. A gente precisa respeitar a individualidade do cidadão. Então, se para um é comunidade terapêutica, que ele faça uso da comunidade terapêutica, a gente tem excelentes resultados. Se para outro é a redução de danos, eu não sou especialista nessa área, há os que acreditam nesse processo, então, se funciona para eles, que faça a recuperação através disso, se é outras formas, se é um trabalho, enfim, nós precisamos cuidar do cidadão na sua completude. Então, eu acho que a CEDES ficaria bem localizada, mas não como uma superintendência, como uma subsecretaria, para dar a esta política a importância que ela tem na sociedade e a estruturação necessária para ela trabalhar a transversalidade que o assunto exige. Então, eu queria só ressaltar que acho que a gente deveria, sim, apresentar uma emenda nesse sentido, uma emenda construída aqui pelos membros da comissão, em respeito, inclusive, a todas as pessoas que nos acompanharam aqui nas audiências públicas, manifestando. A gente tem o Aloysio, do conselho, que nos encaminhou aqui a correspondência, fazendo também ponderações, outros membros de comunidades terapêuticas que procuraram individualmente a cada um de nós. Então, até em respeito a eles, a gente produz uma proposta de uma emenda para o texto, assinada aqui pelos membros da comissão, mas vão sugerir que se faça um esforço para tê-la como uma subsecretaria? Eu acho que é merecedora. Sim, também estou de acordo com a fala da deputada Ana Paula. Claro, já a nossa proposta desde o início é que nós não podemos perder esse status de subsecretaria, na verdade, não se pode perder, porque, se a política sobre drogas não tiver, pelo menos, o status de subsecretaria, não recebe recurso do governo federal, direto, recebe através de outras secretarias que repassam ou não. Então, isso é muito importante, inclusive, emendas parlamentares, direto para a política sobre drogas, o que desestimulariam os deputados federais, outros estaduais a estarem encaminhando emendas para esse tipo de trabalho. Então, seria, assim, uma perda considerável. Eu acho que a gente não pode abrir mão dessa questão do status de subsecretaria. Mais alguma colocação? Presidente, não, apenas se estiverem de acordo, logo mais às 11h30, nós teremos uma reunião de líderes com o presidente da Assembleia para tratar das últimas questões da reforma. Então, eu, com muita satisfação, levarei essa proposta, defenderei essa proposta por acreditar que é a mais adequada e vamos torcer para que sejamos maioria no plenário e que a gente possa ter essa subsecretaria tratando da política tão importante. Muito obrigado. E, graças a Deus, nós temos o privilégio de termos como membro da comissão, o líder do bloco, do nosso bloco lá, o bloco Liberdade e Progresso, e eu tenho certeza que nós sairemos vitoriosos nessa questão. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da harta e encerra os trabalhos. Bom dia a todos.